Voltamos com o Bande Cidade, agora com as dicas da nossa Agenda Cultural. Em Cunha, o fim de semana é o sabor do pinhão. Além da culinária regional, tem muita música. Hoje, a apresentação é com a Orquestra Mundana Refuge. Em Jacareí, a cesta é de muitos risos com o stand-up comedy de Tiago Ventura. Não deixa para a última hora. Onde vai ser? Teatro Ariano Suassuna. Em Lorena, também tem comédia Sorrisos, do humorista Kleber Rosa, que é sucesso na internet. Para quem curte música romântica, a dica é dar um pulo no show do Roupa Nova, hoje em Taubaté. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. E em São José dos Campos, a dupla Lucas e Priscila estão entre as atrações da festa que antecipa as comemorações ao Dia do Trabalhador. Se entrega sem medo, eu vou gostar aqui, pra segurar sua mão caso você cair. E tem festa em comemoração aos 139 anos de Monteiro Lobato. A programação começa hoje de tarde, com atividades para as crianças na Praça de Baixo. Já no sábado, tem muita música para todos os gostos e presença marcada do grupo Brilho no Olhar. E começou a tradicional festa italiana do distrito de Quiririm. No cardápio, mais de 15 toneladas de massas e molhos, além de uma extensa programação cultural. A expectativa é de 300 mil visitantes até o dia 1º de maio. A primeira festa foi para celebrar os 100 anos da imigração italiana no Brasil. De lá pra cá, essa tradição se repete há três décadas. O distrito de Quiririm, em Taubaté, já se tornou um roteiro obrigatório quando o assunto é Itália. E não tem como falar do país das massas sem se lembrar das delícias, que em muitos casos, seguem à risca os segredos da Nona. Seguimos muito a tradição, mas todo ano a gente procura trazer um prato novo, né? Pra que o povo também não fique só no tradicional. O nhoque, o sugo, o macarrão, a bolonhesa. Então a gente sempre traz uma receita nova pra estar esperando o público, pra eles poderem estar saboreando sempre uma novidade. Relembro os antepassados, né? A nossa comida é uma comida que foi as nonas que trouxeram, de cremona. E há 30 anos a gente está na festa italiana com muito carinho, com muita alegria. Esse ano a festa chega à sua trigésima edição. É uma festa muito tradicional e de grande importância pro distrito. Os italianos que vieram aqui há tantos anos, há mais de 100 anos, que trouxeram toda essa cultura, essa culinária específica, tão tradicional e gostosa, a parte cultural. Então assim, manter essa tradição pro distrito é de uma importância, de uma relevância muito grande. O desfile para a escolha das princesas e das rainhas marcou o início da festa, tradição que ultrapassa gerações. Pra mim representa muito, porque eu já fui princesa da festa, então ver as minhas filhas crescendo e participando de uma tradição que é tão importante pra gente é muito emocionante. Eu tô muito ansiosa, porque é tradição da minha mãe, porque foi primeiro a minha mãe, depois minha irmã, agora é minha vez. Eu tô muito feliz. A expectativa é de que 300 mil visitantes passem pelas ruas do Quiririm para prestigiar a tradicional festa italiana do distrito. Pra isso foram produzidas 15 toneladas de massas e molhos, tudo para agradar o paladar dos amantes da gastronomia italiana. Ao todo são 31 barracas. Tem pão com linguiça, nhoque, lasanha, além dos famosos docinhos como a palha e a torta italiana. Já estamos aqui na lasanha, muito gostosa essa festa. Todo ano a gente é tradicional, a gente vem. A programação vai até 1º de maio, mas teve gente como o Carlos que fez questão de aproveitar logo o primeiro dia. Pelo ambiente, esse clima italiana, a culinária, né? Dessa vez eu vou e não me arrependi não. Muito bom. Mambami, hein? Amanhã tem o Projeto Bande Ao Vivo no Distrito de Quiririm. Às 10h30 da manhã, o Abel Freitas apresenta o programa Muito Mais com gastronomia italiana, música, informação e entretenimento. Boa noite, eu estarei no Bande Cidade deste sábado, também direto do Distrito de Quiririm, com todas as informações da festa e, claro, as notícias do seu final de semana. Então não deixe de nos acompanhar. Bande Cidade termina aqui, vem aí o Tony Blade com o Vale Urgente e eu espero você amanhã, direto de Quiririm. Até lá!